Pois eu vou falar agora com a pessoa que tem preparo pra qualquer coisa, Gorete Santos, tá ao vivo Gorete? Ela anda arrumada também, não anda arrumada não, a arma da Gorete é o microfone, tá aí. Ah, desculpa aí, pai. Gorete Santos, boa tarde pra você, Gorete, operação da polícia para tentar prender homens acusados de assaltar o banco lá em Campo Maior. A fuga virou um negócio mirabolante, hein? Já voltaram pra Teresina e a polícia no encalço dos bandidos, Gorete. Pois é, Joelson, boa tarde a você, ao Galega e a todos. Uma grande perseguição está ocorrendo, né? Começou logo no início da manhã, lá no município de Barras, outros dois suspeitos que a polícia está atrás. Eles fizeram pessoas reféns, já trocaram de veículos, furaram o bloqueio da Polícia Rodoviária Federal e a gente vai ter mais detalhes a partir de agora com o coordenador do Greco, o delegado Tales Vames, trazendo, portanto, as informações minuciosas acerca desta ocorrência que ainda está em andamento, delegado. Como tudo começou e como é que está a situação neste momento? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, esses dois sujeitos que estão sendo perseguidos por várias equipes policiais, se tratam do Marcelo Negão, né, que é um dos líderes do bando que roubou o Campo Maior, bem como um parceiro dele, também de Minas Gerais, conhecido por Raimundo. Eles conseguiram fugir do cerco policial lá na cidade de Barras e, margeando a API que liga Barras à Teresina, eles abordaram uma família que vinha num determinado veículo, fazendo uso de arma de fogo, tomaram a direção do veículo e rumaram sentido Teresina. Essa informação nos foi repassada. Uma equipe do Greco foi para o posto da Polícia Rodoviária Teresina Autos, lá montaram a barreira. Infelizmente, o Marcelo Negão conseguiu furar esse cerco policial, foram efetuados disparos de arma de fogo, o pneu desse carro foi até furado. Nesse momento, um refém pula do carro e ele segue em frente, é iniciada uma perseguição, até mesmo o pneu da viatura furou, que teve que bater lá num determinado local. O certo é que, mais à frente, ele conseguiu roubar um outro carro, o parceiro dele entrou no Matagal e ele seguiu em frente. Tem equipes do Greco fazendo cerco nessa região, ali daqueles condomínios de luxo, que tem a margem da BR-343, e outras equipes na captura do Marcelo. Ou seja, na verdade, eles acabaram se dividindo, né? Os dois. Exatamente. Estão divididos, mas tem equipes no encalço de ambos. Ressalta-se aqui que, na última segunda-feira, juntamente com o delegado-geral, nós atendemos os familiares do Marcelo, comissão da OAB, Defensoria Pública, no sentido do Marcelo, se apresentar. Inclusive, foi até questionado que ele ia se render, porque já estava cansado, sem alimentação, mas a atitude dele foi totalmente ao contrário disso, ele jogou o carro que ele estava para cima dos nossos policiais, na tentativa até de matar os policiais. Então, vai ser intensificada a busca, vai ser intensificado o reforço policial para fazer a captura desse Marcelo, bem como do Raimundo, que é oriundo de Minas. Delegado, a polícia já conseguiu apreender fuzil, série de armas, na verdade, né? Carros com eles, parte do dinheiro, enfim. E oito deles acabaram sendo mortos em confronto, outros seis foram presos, tem esses dois em perseguição. Com esses dois que estão em fuga, a polícia já tem informação se eles estão com algum aparato, ou se eles acabaram se desfazendo de tudo, e, portanto, está um, digamos assim, um passo mais fácil também para a polícia? Durante o trajeto Barras-Terezina, um dos reféns relatou para mim mesmo aqui, que o parceiro dele de Minas, a todo momento, pegava a mochila que ele portava e jogava as roupas para fora, né? Uma arma foi visualizada, pelo menos uma arma foi visualizada, uma pistola com carregador prolongado, e mais ou menos essa é a informação que a gente tem do que eles estão portando. Até porque as vítimas a todo momento eram ameaçadas, né? De ficar com a cabeça baixa, não olhar para eles, e eles todo o tempo falando que não se renderiam, né? Que em nenhum momento ia se render, que ia tentar fugir, que ia embora para outro estado, mas eu vou reforçar a questão de que nós vamos intensificar as ações para capturar os dois. O carro que o Marcelo pegou, o último carro, pelo menos, que a polícia tem informação, quais são as características? É um Etios de cor vermelha, quatro portas. Há algum outro suspeito ainda para ser preso, além desses dois últimos? Nós temos informações de um outro sujeito na região de Cocal, tem equipes de policiais também ainda em Cocal, foi solicitado, hoje eu falei com o Coronel Mácio, e solicitei um reforço da cidade de Parnaíba, porque ontem nós tivemos informação concreta de que esse, no caso, seria o oitavo elemento da região de Cocal, né? Teria invadido uma residência e se alimentado, ontem na parte da noite. Então, acreditamos que ainda esteja na região, por isso solicitamos esse reforço. O certo é que a Secretaria de Segurança está empenhada no sentido de fazer a captura desses elementos todos para apresentar uma solução próxima dos 100% de presos, né? Desse pessoal que invadiu o Campo Maior. O Jorge tem uma pergunta. Pois não, Jorge? A preocupação, delegado, sem dúvida nenhuma, porque, assim, o camarada estourou o banco, quebrou o banco, roubou o banco, o dinheiro está lá, é ruim, é prejuízo, mas a grande preocupação agora é a segurança da população. O que a população pode fazer quando se deparar com um elemento como esse, que está em fuga? O pessoal de Capitão de Campo Maior já sofreu com medo, Piracuruca já sofreu com medo, Cocal, a mesma coisa, e agora a Teresina. Como é que a gente pode fazer para ajudar a polícia nesse momento? A abordagem desses sujeitos aí, que estão há mais de uma semana em fuga, a qualquer pessoa que for abordada, é mais no sentido de colaborar, porque eles vão estar querendo se esconder numa casa, ou uma alimentação numa casa, roubar um carro, como foi agora há pouco, é no sentido de colaborar, não reagir, e atender o pleito dele, infelizmente, no sentido que ele está ali para matar ou para morrer, essa verdade é essa, já comentaram de forma bem contundente, que não vão se render de forma alguma no veículo que eles tomaram lá em Barros, e também pode, após a soltura, a liberação desses dois sujeitos, você pode ligar para o telefone 99780749, ou WhatsApp, a gente vai tratar a informação com sigilo, e vamos comparecer ao local e prosseguir nas diligências. Muito obrigada, então, delegado Tales Gomes, coordenador do Greco, pelas informações, só reforçando o gesto, Joelson, vamos colocar de novo aí as fotos dos dois presos, já que a polícia está na captura dos dois, a população pode ajudar fazendo denúncia, caso veja um dos dois, é o Marcelo Negão, esse aí que está na foto, que você observa agora, o mais moreno, ele que é piauiense, apontado como um dos chefes desse bando, reforçando o número aí no vídeo, 99780749, e nós temos a outra foto também, que é do Raimundo, o mineiro, está de camisa vermelha, o mais magro, esse aí, portanto, que você observa agora na imagem, barbudo, são os dois, portanto, fixem bem a imagem deles, a informação é de que o Raimundo está no Matagal, mas, propriamente, na região ali do Aeroclube de Teresina, pelo menos, quando ele escapou, a gente não sabe de certo agora onde ele está, mas a informação inicial foi lá, e o Marcelo Negão fugiu, depois de assaltar um outro veículo, Joelson. Muito obrigado, Gorete Santos, muito obrigado, Gorete, obrigado pelas informações, eu estou me sentindo como um homem que apresenta um programa de TV numa cidade de Bang Bang, eu nunca tinha imaginado, a não ser no filme de televisão, que nós íamos mostrar fotos de bandido, e dizer assim, cuidado com este homem, ele está solta, e ele é muito perigoso, se você olhar esse homem e encontrar com ele na rua, ligue para a polícia, mas é isso que nós estamos, e é isso, é isso que nós estamos, nós estamos nos deparando, vamos ver aí as imagens dos outros rapazes envolvidos, vamos ver aí, olha aí, Marcelo Negão, Mafrenci, homem perigoso que está solto em Teresina, nas imediações do Aeroclube da Capital, na Zona Leste, Marcelo Negão é um deles, o outro é este aí, você que eventualmente se deparar com esta dupla, ou com um desses, por favor entre em contato com a polícia através desse telefone, não reaja, não vá para cima, não brigue, não se confronte com essa turma, como disse o delegado Tales, atenda aos pedidos que eles fizerem, e ligue para a polícia se possível, então é essa a recomendação, repito, eu nunca tinha me visto nesse papel, mas é o papel que nos foi dado pela violência, pelo cenário de violência que nós vivemos, não são de brincadeira, não são fáceis esses homens, o assunto é sério, não são fáceis esses homens, mas o seu nome será, viu, mantido sob sigilo, sigilosa, você não vai ter problema nenhum, então se você encontrar um vagabundo desse por aí, denuncie a polícia.